Piauí e Caixara de Campo Maior fizeram o primeiro jogo da noite de ontem no estádio Albertão. 17 minutos, primeiro tempo, falta cobrada para o Piauí, Ítalo de frente para o gol. Se atrapalhou com o goleiro e perdeu a chance. 22 minutos, Ítalo recebeu, girou e botou a bola para fora. 23 minutos, a defesa do Piauí falhou, Rinaldo finalizou o goleiro David do Piauí, defendeu bonito. 28 minutos, aos 29 minutos, foi a vez de Alando Caixara, chuta forte para o goleiro do Piauí botar para esse canteio. E o primeiro tempo terminou mesmo, 0 a 0, sem muita emoção. Segundo tempo, 7 minutos, falta para o Caixara cobrar a bola pelo alto, Adelson acertou a trave, virou bonita a bola, ficou para Ribeiro, que dominou com estilo, categoria, tocou para as redes para fazer. 1, Caixara 0 para o Piauí. Aos 22 minutos, o Piauí acerta o passe, a bola vai até a esquerda, Edson Di recebeu, virou bonito, tirou do goleiro Tony e acertou as redes. Gol do Piauí, empate no Zé do Povo, 1 a 1. 34 minutos, Jorginho do Piauí cobra falta, o goleiro Tony toca a bola para esse canteio. Edson Di, outra vez, levando o Piauí no ataque, ele recebeu, livrou-se do goleiro, finalizou fraquinho. Deu tempo do zagueiro chegar para ficar com a bola. 40 minutos, bola na área do Piauí, o goleiro David defendeu. Placar final, Piauí 1, Caixara também 1. . . . .